O Max é aqui, comigo. Pode falar o que quiser, o Max me ama. Pois comigo ele se estribuxa todo. E comigo, comigo ele chora de prazer. E comigo, comigo ele rola no tapete. E comigo, comigo, comigo ele fica vesquinho. E comigo, comigo ele fala um montão de porcaria. O meu amor tem um jeito manso que é só seu. E que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Aí o meu amor tem um jeito manso que é só seu. Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, rir do meu amor e me crava os dentes. Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu amor tem um jeito manso que é só seu. De me deixar maluca, quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita. E de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só seu. De me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar o ventre, me deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa.